Hoje vamos falar sobre um pequeno país africano que é considerado como o mais liberal do mundo árabe. Com uma rica história e belas paisagens, esse é um destino turístico bem interessante que vamos te apresentar nesse vídeo. Olá, meu nome é Ederson, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aprendiz Explorador, e hoje vamos juntos conhecer a Tunísia. A Tunísia, que é oficialmente chamada de República Tunisina, é um país árabe e islâmico que tem uma longa história e uma rica cultura, sobre as quais vamos falar nesse vídeo. E para começar, vamos apresentar a sua geografia. A Tunísia está localizada no norte do continente africano, na chamada região do Maghreb, e ela faz fronteira com dois países, com a Líbia e com a Argélia, que é o país africano com a maior extensão territorial. Além disso, ela também é banhada pelo mar Mediterrâneo e está bem próxima da Itália. E é interessante dizer que a Tunísia é o país mais setentrional do continente africano, possuindo o ponto mais ao norte de toda a África, sendo que ele fica no Cabo Ângela, onde existe esse monumento aqui. Com uma área de um pouco mais de 163 mil quilômetros quadrados, a Tunísia tem um tamanho próximo ao do estado brasileiro do Acre. E embora seja um país relativamente pequeno em tamanho, possui uma grande diversidade ambiental, devido a sua extensão norte-sul. Havendo uma área fértil ao norte e a presença marcante do deserto do Saara ao sul, que cobre aproximadamente 40% do seu território. A Tunísia possui um litoral com cerca de 1.148 quilômetros de extensão, que pode ser considerado grande pelo tamanho do seu território. Sendo que, a título de comparação, o tamanho da sua costa marítima é próximo ao do Paquistão, cujo território é cerca de cinco vezes maior. O relevo da Tunísia é formado por áreas montanhosas na sua parte norte, por um extenso planalto na sua região central e por planícies desérticas na sua parte sul. Sendo que a altitude média do seu território é de 246 metros, e o seu ponto mais elevado é o Jebel Est-Chambe, que está a uma altura de 1.544 metros acima do nível do mar. A Tunísia possui apenas um rio perene no seu território, que é o Medgerda, sendo que os demais rios do país são intermitentes. O seu clima varia bastante conforme a região do país, sofrendo muitas influências do mar Mediterrâneo ao norte e do deserto do Saara ao sul. Na parte norte da Tunísia, predomina um clima mediterrâneo, com verões quentes e secos, e invernos a menos, onde existe uma alta pluviosidade, sendo que em alguns pontos mais elevados pode ocorrer a formação de neve. Já na sua parte sul, predomina um clima desértico, com elevadas temperaturas e um baixo índice de chuvas. A flora e a fauna da Tunísia vão se modificando bastante do norte ao sul, conforme vai mudando seu relevo e principalmente o seu clima. Sendo que no norte existem florestas e bosques, onde há animais como javalis, cabras selvagens e muitas espécies de aves. Enquanto que no sul, predomina uma vegetação mais escassa, típica do deserto do Saara, e lá existem animais como camelos, lagartos e antílopes. A Tunísia tem hoje uma população de aproximadamente 12 milhões de habitantes, o que corresponde a aproximadamente 1% da população de todo o continente africano. O seu idioma oficial é o árabe e o país possui uma religião oficial, que é o islamismo. A Tunísia está dividida em 24 províncias e a sua capital e mais populosa cidade é Tunis, que fica na região nordeste e tem uma população de aproximadamente 650 mil habitantes. A maioria dos seus habitantes vive na parte central e principalmente na parte norte do país, já que no sul as condições de vida são mais difíceis por causa do clima de deserto. A Tunísia é hoje considerada como um país urbanizado, já que mais de 70% dos tunisianos vivem em áreas urbanas, e eles desfrutam de uma qualidade de vida considerada como boa. Com uma economia diversificada e uma infraestrutura moderna. E sobre a sua população, a maior parte dela é composta etnicamente por árabes e berberes, que são povos do norte da África que têm uma origem nômade. E por lá existem influências de várias civilizações e impérios, como os fenícios, os romanos, os otomanos e os franceses. E para entender isso, vamos agora conhecer um pouco da sua história. A Tunísia possui uma história milenar, sendo que os primeiros povos a ocuparem esse território foram os berberes, por volta do século X a.C. E por volta do século VIII a.C., os fenícios fundaram, nessa região, a cidade de Cartago, que mais tarde daria origem ao grande império cartaginês, que se destacou por ser uma grande potência marítima da época e por rivalizar com o império romano. Sendo que entre os anos de 264 a 146 a.C., houve as chamadas Guerras Púnicas, que foram grandes conflitos travados entre os cartagineses e os romanos. Sendo que os cartagineses acabaram sendo derrotados, e a partir do ano de 146 a.C., os romanos assumiram o controle dessa região. E os romanos governaram todo o norte da África, incluindo o atual território da Tunísia, até o século V d.C. Quando então o império romano do Ocidente acabou caindo, e essa região começou a ser invadida por tribos europeias, com destaque para os vândalos. E por volta do século VII, os árabes começaram a se estabelecer nessa região, sendo que foram eles que introduziram a religião islâmica que está presente até hoje na Tunísia. Mais tarde, em 1574, o atual território da Tunísia foi incorporado pelo império otomano, e fez parte dele até o ano de 1881, quando a França invadiu essa região e a Tunísia tornou-se um protetorado da França. E após quase oito décadas de domínio francês, a Tunísia conseguiu obter a sua independência no ano de 1956. E vale dizer que entre os anos de 1881 a 1956, a Tunísia foi um protetorado da França, e não uma colônia. Sendo que a diferença é que uma colônia é um território que é dominado por meio da presença militar. Enquanto que um protetorado é um país que é governado por uma elite local, porém com a tutela de uma grande potência industrial. Após obter a sua independência da França, a Tunísia tornou-se uma república com uma democracia bastante limitada. Sendo que entre os anos de 1956 a 2011, o país teve apenas dois presidentes. Habib Bourguiba, que comandou o país de 1956 até 1987, e Zine El Abidine Ben Ali, que foi presidente de 1987 até 2011. Vale dizer que Habib Bourguiba foi um presidente muito prestigiado na Tunísia, por ter atuado firmemente no processo de independência do país. E o seu governo ficou marcado por promover o secularismo e por ampliar os direitos das mulheres. O que contribuiu para que a Tunísia seja hoje considerada como o país mais liberal do mundo árabe. Já o governo de Ben Ali foi mais autoritário e desagradou a muitos tunisianos, que insatisfeitos com as suas condições de vida e de trabalho, iniciaram no ano de 2010 uma série de manifestações populares, que ficaram conhecidas como a Revolução de Jasmine ou Revolução Tunisiana. E essa revolução acabou levando à saída do presidente Ben Ali do poder. E ela acabou impulsionando outras manifestações semelhantes nos países árabes vizinhos, no movimento que ficou conhecido como a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram em vários países árabes do norte da África e do Oriente Médio, que reivindicavam por mais democracia e por melhores condições de vida. Sendo que foi na Tunísia que esse movimento começou. E o catalisador dessas manifestações foi a morte de Mohamed Bouazizi, um vendedor ambulante tunisiano de 26 anos que colocou fogo no seu próprio corpo como uma forma de protesto contra o confisco das suas mercadorias por parte do governo da Tunísia. Bem, e como está o governo da Tunísia hoje após os movimentos da Primavera Árabe? Vamos conferir! A Tunísia é hoje considerada como o país mais aberto e democrático dentro do chamado mundo árabe, que é um grupo formado por 22 países localizados entre o norte da África e a região do Oriente Médio. E muitos consideram até que esse seja o único país verdadeiramente democrático dentro do mundo árabe. Como já falamos antes, entre os anos de 1956 a 2011, a Tunísia teve apenas dois presidentes. Porém, após o movimento da Primavera Árabe, o país já teve outros cinco presidentes em um pouco mais de dez anos. Hoje a Tunísia é uma república semipresidencialista, com um presidente que é o chefe de estado e um primeiro-ministro que é o chefe de governo. Sendo que o atual presidente do país é o Kai Saed, que está no cargo desde 2019. E quem ocupa o cargo de primeiro-ministro é a Najla Rondani, desde 2021, sendo que ela foi a primeira mulher do mundo árabe a ocupar o cargo de primeira-ministra. A moeda da Tunísia é o dinar tunisiano, sendo que no momento em que estou gravando esse vídeo, um dinar tunisiano equivale a 1,63 reais. O país tem uma economia bastante diversificada, sendo que na mineração explora petróleo, gás natural e principalmente fosfato. Na agricultura ganha um destaque a produção de azeitonas, tomates e tâmaras. E na indústria existe a produção de vários gêneros que são na sua maioria exportados para países da União Europeia. Sendo que a União Europeia acaba sendo o principal parceiro comercial da Tunísia. E uma outra atividade econômica muito importante no país é o turismo, sobre o qual vamos falar agora. A Tunísia está repleta de belezas naturais e de riquezas culturais, o que a torna um dos principais polos de turismo do continente africano. O país possui uma excelente estrutura hoteleira que está especialmente voltada para o seu litoral, com inúmeras belas praias na costa do Mar Mediterrâneo, onde podemos destacar as praias de Djerba e Ramamete. Além da cidade de Sidbolside, que possui uma bela arquitetura com casas brancas e azuis que muitas vezes podem lembrar a Grécia. Um dos principais pontos turísticos do país é a sua capital Tunís, que apresenta várias atrações bem interessantes, como a enorme mesquita Al-Zaituna, a Al-Medina de Tunís, que foi declarada como patrimônio mundial da Unesco, e o Museu Nacional do Bardo, que tem exposições arqueológicas que incluem desde mosaicos romanos até a arte islâmica. Próximo de Tunís também pode-se visitar as ruínas da antiga cidade de Cartago, onde viveram os fenícios. E um pouco mais distante está o anfiteatro de El Din, que foi construído pelos romanos e consiste no terceiro maior coliseu do mundo. Além de sítios arqueológicos, de cidades históricas e de belas praias, a Tunísia também possui pontos turísticos voltados para o deserto do Saara, onde podemos destacar as dunas do deserto tunisiano e o oásis de Shebika, que apresentam uma impressionante paisagem, onde já foram gravadas cenas de vários filmes, como Indiana Jones e Star Wars. Mas e aí, você está gostando desse vídeo? Se estiver, te peço para nos ajudar clicando no botão gostei aqui abaixo, e vamos agora conferir mais algumas curiosidades bem interessantes sobre a Tunísia. O nome Tunísia deriva de Tunis, que é o nome da sua capital, e a origem dessa palavra possui várias explicações, sendo que a mais aceita é que ela seja uma derivação de uma palavra berbere, cujo significado seria algo como deitar-se ou passar a noite, fazendo referência a uma cidade histórica que servia como um local de parada ou de descanso. A bandeira da Tunísia é formada por um retângulo vermelho, que simboliza o sangue dos seus mártires, e por um círculo branco que representa a paz almejada. E no centro desse círculo existe o desenho de uma lua crescente e de uma estrela de cinco pontas, que são elementos símbolos da religião islâmica. Além disso, vale dizer que a bandeira da Tunísia é parecida com a bandeira do antigo Império Otomano, no qual o país fez parte entre os séculos XVI e XIX. O árabe é o idioma oficial do país, sendo que existe uma variedade desse idioma, que é conhecida como derja ou árabe tunisiano, que é amplamente falado no país. Mas além do árabe, vale dizer que o francês, apesar de não ter um status oficial, é amplamente utilizado no país, sendo que as placas e sinais de trânsito na Tunísia são geralmente escritas em árabe e em francês. O islamismo, além de ser a religião oficial da Tunísia, está amplamente difundido entre os tunisianos, já que cerca de 98% deles são muçulmanos e destes, a maioria faz parte do ramo sunita do islamismo. E a cultura da Tunísia acaba sendo bastante influenciada pela religião muçulmana e pelos árabes, o que pode ser visto na sua literatura, no artesanato, na música, na culinária e nas suas vestimentas. No interior da Tunísia, existe a grande mesquita de Okba-im-Bnaf, também conhecida como Mesquita de Kayouran, que fica na pequena cidade de Kayouran, um local que é muito importante para os muçulmanos, sendo que essa é considerada como a quarta cidade mais importante para os seguidores da fé islâmica, ficando atrás apenas de Meca, Medina e Jerusalém. O esporte mais popular na Tunísia é o futebol, sendo que a sua seleção, que é conhecida como as Águias de Cartago, já venceu o Campeonato Africano de Nações uma vez, em 2004, e disputou a Copa do Mundo seis vezes. Sendo que uma curiosidade interessante é que a Tunísia foi a primeira seleção do continente africano a vencer um jogo em uma Copa do Mundo. Fato que aconteceu no ano de 1978, quando a Copa foi disputada na Argentina, e na ocasião a Tunísia venceu a seleção do México. Mas além do futebol, também vale dizer que outros esportes ganham destaque no país, como handebol, vôlei e natação, onde se destaca o nadador ou Sama Melolli, que é muito prestigiado no país, por já ter conquistado duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. Bem, nós vamos chegando ao final do nosso vídeo, e se você gostou desse conteúdo, te peço para nos ajudar, compartilhando esse vídeo e clicando no botão gostei aqui abaixo. E caso você tenha alguma dúvida ou informação para complementar, por favor, coloque aqui abaixo nos comentários e vamos juntos enriquecer esse conteúdo. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu te deixo um convite para você fazer a sua inscrição, assim você nos ajuda a fortalecer esse projeto e poderá acompanhar os novos vídeos que são postados toda semana. Eu agradeço pela sua atenção, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho